Agora, se vira, se vira, dessa vez, Bruno Costoli vai fazer uma reflexão sobre carnaval, se vira na pan. Só tem dois tipos de pessoas que ficaram em BH nesse carnaval, quem não queria bagunça e quem não terminou antes do carnaval. Porque pro carnaval namorando é a pior coisa do mundo. Aliás, não, passar o carnaval em BH é a pior coisa do mundo. Mas eu ouvi dizer que teve até desfile de escola de samba em Belo Horizonte. Eu não sabia nem que tinha escola de samba aqui, quanto mais que elas desfilavam. Quem disputa é o quê? A mocidade independente de padre Eustáquio contra a grande rio Arrudas e a imperatriz Pedro Leopoldinense? Isso só seria legal se os jurados fossem sinceros nas notas. Quisito, alegoria, nota 4,5. Evolução, nota 3. Rainha da loteria, gostosa. Porque o carnaval é a época que você tem o direito de ser ridículo. Se no carnaval um cara se veste de mulher, é engraçado. No resto do ano é viadagem. Se no carnaval uma mulher pega 32 caras em 10 minutos, é um recorde? No resto do ano, é p***. No carnaval, se o cara der só uma vez, não, aí é viadagem mesmo, não tem jeito. Galera, eu sou o Bruno Costoli da Liga da Comédia. A gente se apresenta toda terça-feira no bar E-Gol, na Rua Lavras 415. Continue ligado. Daqui a pouco tem mais. Se vira. Se vira. Se vira na Pão. Já vem Pão.